São 16 leitos, somado aos 20 que já existiam. Agora o Hospital Municipal Dr. Elígio Abate amplia sua capacidade e qualidade no atendimento aos pacientes acometidos pela Covid-19. A gente conseguiu remanejar parte do que existia, a gente tem 30 leitos ali, tinha 30 leitos, né? E agora a gente disponibilizou toda uma ala, inclusive com uma entrada exclusiva para ela, ali ao lado do SAMU, para quem conhece o prédio do Hospital Dr. Elígio Abate. Você tem a entrada principal, você tem o SAMU e agora a gente tem uma ala especificamente para fazer o manejo desses pacientes. Estamos lá com uma usina de gases e a instalação de todos os respiradores, né? Os respiradores que a gente tem, até porque a gente cedeu três para o Hospital do Socorrão, né? O Hospital Marco Regional. Os novos leitos são equipados com respiradores, sistema próprio de oxigenação e uma entrada exclusiva para o setor de isolamento e mais cinco respiradores. Além de se preocupar com a recuperação dos pacientes com a Covid-19, a direção do hospital também se preocupou com as outras alas aqui do hospital materno. A partir de agora, os pacientes que estiverem na área de isolamento terão que sair por uma espécie de saída exclusiva para esses pacientes. A gente manteve ainda toda aquela, para quem conhece a unidade, quem esteve lá por lá internado ou acompanhando alguém, toda a enfermaria, ela se mantém ainda. Agora a gente passou boa parte dos leitos para uma ala específica muito maior com acesso na rede de gases e com a facilidade de acesso para lá. Então se tiver necessidade, por exemplo, da remoção de um paciente ou da entrada de um paciente, ele não vai precisar passar por dentro do hospital, diminuindo até a questão do risco de contaminação para os funcionários ou para alguma pessoa que esteja lá para se consultar de outro motivo. Então a gente tinha 30 leitos, fomos para 36, porque a gente também fez uma pequena ampliação, mas que se houver necessidade e a gente espera que não haja, a gente pode chegar a 50 leitos. Segundo o secretário, a situação do município em relação a internações é considerada estável. Porém, o governo municipal se preocupa com o aumento no número de casos. A média é de 20 novos casos por dia. O que a gente não quer é que haja uma explosão na quantidade de casos. A gente está, provavelmente, semana que vem, deve estar chegando a mil casos confirmados no município. Pela média que a gente está tendo de casos confirmados por dia, em torno de 20, 25 casos por dia, é provável que semana que vem a gente chegue em torno de mil casos. E o que a gente não quer, de maneira nenhuma, é que esse aumento na quantidade de casos confirmados seja também um reflexo, tenha também um reflexo na quantidade de óbitos. O município vem se destacando até o momento por recuperar mais de 75% dos seus pacientes. E segundo o próprio secretário, o segredo está exatamente na seriedade de como a doença vem sendo tratada por aqui. O município tem, graças a Deus, trabalhado sempre com percentual de folga. Mesmo com, por exemplo, quando a gente chegou a ter 20 e poucos casos de pessoas internadas, a gente ainda tinha uma folga de 6, 7 leitos para poder, vagos. O que o município fez desde o início? Algumas pessoas criticaram a atitude que a gente teve de parar de receber pacientes de outros municípios. Primeiro, a gente não recebe nenhuma ajuda financeira para poder fazer isso. A gente só conseguiu fazer isso de montar uma estrutura de um centro de triagem, de uma área específica capacitada, a partir do instante em que a gente parou de atender o paciente de fora e deu prioridade para atender o paciente do nosso município.